Olha só, essa informação agora, porque no município de Mossoró, o corpo de um homem foi encontrado no meio de uma mata, um local de difícil acesso. Vamos ver agora, vamos ver essa reportagem aqui ó, na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade. O local é de difícil acesso, cercado pelo mato e distante das residências. Foi nesse cenário que no começo da noite desta quinta-feira, populares que passavam pela estrada de terra abatida sentiram um forte mau cheiro e decidiram entrar na mata. Foi aí que encontraram o corpo em avançado estado de decomposição. Devido ao mau cheiro, acionaram o 190 e nós deslocamos nossas forças policiais para o local. Chegamos aqui, encontramos um corpo de um homem de cor morena, sem camisa, trajando um leg de cor preta, porém até essa identificação até o momento. Após a constatação do corpo, os militares do segundo batalhão isolaram a área, até a chegada de uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. A polícia acredita que o homem tenha sido executado em outro local e o corpo jogado na área de mata, no sítio cigano, na zona rural de Mossoró. O local é pouco movimentado, cercado por terrenos baldios e talvez por isso tenha sido escolhido pelos criminosos para a desova do cadáver. Mas somente após as investigações é que será possível chegar à dinâmica do crime. A equipe do ITEP Mossoró realizou os procedimentos no local e em seguida recolheu o corpo para a sede do órgão. Até a finalização do trabalho pericial, na estrada de terra abatida, nenhum parente procurou a polícia para fazer o reconhecimento da vítima. Por isso, o corpo foi recolhido sem identificação.